E por que muitas pessoas, muitos criadores de conteúdo do Quai estão sofrendo com as mudanças, principalmente os criadores contratados? Eu vou explicar direitinho aqui pra você o que é que tá acontecendo lá no Quai, então fica comigo nesse vídeo até o final pra você entender direitinho. Eu tenho certeza que no final tu vai dar um like e vai deixar um comentário bem inteligente aqui, além de me seguir e ativar o sininho, né? Vamos lá, o que acontece? O Quai monetiza cada vez mais, porém com regras cada vez mais exigentes. Agora só vai pagar efetivamente pelas visualizações que entram na página para você e na página pesquisar. Quem não tá familiarizado com o que eu tô falando aqui, é só pensar o seguinte, entra aí no Quai e você vai ver que quando você entra já cai na casinha ali embaixo, que é a página principal do Quai. Lá em cima você vai ter um botão chamado live, um botão chamado para você e um botão chamado, um botão chamado seguindo, outro botão chamado para você e uma lupa, que é a lupa de pesquisa. De onde vem as visualizações de um vídeo? Vem de todas essas possibilidades aí entre seguindo, para você e pesquisar. O Quai só vai pagar pelas visualizações obtidas através do para você e da lupa de pesquisar. Então, como a maior parte das visualizações dos vídeos vem através do seguindo e do para você, Então, pensando que do seguindo não vale para pagamento, então só entra lá na central do criador as visualizações obtidas no para você. Vou dar um exemplo. Você recebeu mil visualizações, porém, 550 dessas visualizações foram através do seguindo. E só 450 visualizações foram através do para você. Então, na central do criador só vai aparecer 450 visualizações, porque são as visualizações orgânicas, aquelas que apareceram aleatoriamente para as pessoas. Então, o Quai não paga por nenhuma visualização obtida através da lupa de pesquisa, Desculpa, através da página seguindo, através do compartilhamento de links nos grupos de WhatsApp, Através de interações entre membros de família, tudo isso o Quai não paga mais. Ele só paga por visualizações obtidas no sistema orgânico da plataforma. O orgânico é aquele que é como a grama, que você bota ela lá e ela simplesmente cresce. Ela cresce organicamente. O crescimento orgânico aqui na plataforma, ele se baseia em postar muitos vídeos de boa qualidade, Para você ter logo muitos seguidores e crescer o teu perfil, crescer o teu trabalho na plataforma. Entendeu? Gostou da dica? Deixa um like bem legal, me segue aí para ter as notificações também através do sininho, E deixa um comentário bem inteligente e a gente volta no próximo vídeo.